Patrulha Canina pronta pra ação, Raider Senhor! Desculpem interromper a diversão aérea de vocês, mas eu não terminei com as surpresas de hoje. Pode aterrissar, cachorro robô! Eu apresento... A Patrulheira Aérea! É! Demais! Que equipamento novo incrível! Obrigado, Zuma! Esse vai ser um resgate bem quente, filhotes! O vulcão da Ilha Vulcão entrou em erupção, deixando François e uma família de macacos presos em uma árvore! E o Capitão Rodovalho e a Mandy estão flutuando no mar. Eu vou precisar de todos os filhotes. E vamos precisar parar o fluxo da lava com a escavadeira do Rubble. A minha escavadeira? Mas como vamos levá-la até lá? A Ilha Vulcão fica no meio do oceano. Isso não é um problema com a Patrulheira Aérea! Legal! Sempre quis uma casinha de cachorro nas alturas. Força total, cachorro robô! Ah! Ah! Essa casa na árvore se transformou em uma casa no mar. E não tem remo pra remar. Brilhante! Posso fazer um remendo com casca de banana e criar um remo. Vejamos, é só enrolar isso aqui. Conseguimos! Ah, meu remo não está resolvendo a nossa situação. Uau! As marolas estão molhadas aqui. Mandy! Sua macaca-moleca se esqueceu de uma coisa! De mim! Temos que agir rápido pra resgatar todos. Rubble, você é o primeiro. O Rubble está a portos. Uh! Uh! Atraga-me! Vai! 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 Rubble! Vai! Vai! Eu sempre quis ter uma casa na praia. Uh! Ah! Mas, eu aceito um equipamento na praia no lugar. Ah, aquela lava quente está se aproximando. É melhor eu cavar rápido. Uhul! Rubble, aqui em cima! Ryder, eu encontrei o François ou um macaco com um sotaque francês. Chase, use sua rede pra ajudar o François a descer da árvore. Uhul! O Chase está no caso. Uhul! Ruul! Vai! 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 Cheeeey! Vai! 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 itude! Vai! 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 Ñurno! Legal. Oh, essa coisa é muito quente. Eu deveria ter trazido marshmallows para assar. Head. Já está seguro para se soltar agora, François. Lá vai. Macacos, macacos, isso não é divertido. Está bem, é um pouquinho divertido.